Bom pessoal, arquivo novo então, a gente já viu isso, né? Vou clicar ali em novo e eu vou usar o nosso modelo, porque eu quero que as camadas estejam corretas, tá? Primeira coisa, então, vou pegar o nosso modelo, não é porque eu vou usar tudo, mas porque eu quero que as camadas que eu estou utilizando estejam corretas. O que a gente vai desenhar agora? A gente vai desenhar esquadria, correto? Então eu vou abrir aqui, ó, as camadas e vou selecionar a camada correta para eu trabalhar, camada esquadrias. A esquadria a gente vai desenhar com azul, azul vai ser bom para vocês, é a nossa cor padrão, mas vocês não vão conseguir ver aqui agora no monitor. Então, só para que fique mais visível para vocês, eu vou mudar para branco, ok? Então vou mudar aqui para branco e vou começar a desenhar. Vamos lá. Porta camarão de quatro folhas, de 1,20 por 210. Então, primeira coisa, a gente vai todas para o mesmo lado. Primeira coisa, vamos desenhar a parede, né? Vou sair do esquadrias e vou botar em alvenaria, porque a gente disse ali que vai ter que inserir elas em uma parede de 15 centímetros, considerar uma parede de 15 centímetros. Vou começar a desenhar aqui. Primeira coisa, meu arquivo está em centímetros, né? Porque tem dois tipos de unidades. Aqui eu estou desenhando. Se eu desenhar 15 e a parede é para ter 15 centímetros, então eu estou pensando em centímetros. Mas será que o CAD está entendendo que aquele 15 é 15 centímetros ou 15 metros? Então eu vou vir aqui no azão e vou procurar ali, ó, em utilidades do desenho, unidades. Só para eu me certificar de que ele está em centímetros. Então eu posso desenhar aqui, não só eu vou acreditar que 15 é 15 centímetros, mas o CAD também vai acreditar que 15 significa 15 centímetros e não 15 metros. E aí eu vou desenhar a minha paredezinha ali, ó. Posso fazer com linha, posso fazer com polilinha. Lembram da diferença, né? Fazer com polilinha para tudo ficar junto. Ponto de referência, distância, fazer uma paredezinha só 50 centímetros, só para a tela representada, tá? 50, ENTER, para baixo, 15, ENTER, para o lado, 50, ENTER. Botão direito, saio do comando. E agora eu vou copiar isso aqui 2,5 para dentro, só para ficar bonitinho. Firula, tá? Ou seja, uma representação numa escala um pouquinho maior da 100, que a gente tem a representação do tijolo e a representação do rebô. Então eu vou dar um offset de 2,5. 2,5 dessa linha para dentro. Então essa parte aqui dentro vai ser representada como o tijolo. Vou mudar isso aqui para a uvenaria, a chura, para eu colocar uma chura aqui dentro, que a gente não viu ainda, né? A chura, para eu preencher um padrão dentro de uma figura, a primeira coisa que eu preciso é ter um polígono fechado. Se ele está aberto, ele não sabe onde terminar de botar aquele padrão. Então, primeira coisa, eu vou desenhar uma linhazinha, tecla de atalho L, L, ENTER, para eu fechar esse quadradinho dentro aqui, ó. Tá? Senão ele não vai saber onde parar e ele vai travar o meu CAD, eu não quero isso. Ferramenta chura está aqui, ó. Cliquei nela e ela vai me abrir, ó, uma outra aba de criação de churas. Que eu tenho, selecionar os pontos, selecionar um objeto fechado, o tipo de chura aqui, ó, tem vários padrões diferentes que eu posso colocar, tá? E aqui as configurações a respeito dela. Ângulo de inserção, a escala da chura. Vamos à chura sólida e eu vou clicar aqui dentro. Em princípio está pronto, eu poderia dar close, fechar. Mas eu só quero uma coisa aqui para se certificar, ó. Set Behind Boundary. O que isso quer dizer? Coloque atrás da linha que eu estou criando. Só para essa chura não cobrir a linha, né? Lembra que a linha branca, ela é para sair mais grossa depois. E a chura cinza, ela é para não aparecer muito. Se ele ficar na frente da linha branca, é capaz de desaparecer minha linha. Por isso que eu quero que ele esteja atrás do polígono geradora. Fechei, ele ficou ali a minha paredezinha. Tá, isso é só para eu ter uma referência. Eu quero desenhar uma porta que tem 1,20 de largura por 2,10 de altura. Então, primeira coisa, desenhar o batentezinho da porta. Estou no layer errado, vou mudar ali para o layer esquadrias. Desenhar um quadradozinho com o batente. Lá no enunciado está dito, né? Para considerar que a forra do lado e a verba em cima tenha 3 centímetros de espessura. Vou clicar aqui, ó. Levar para cima. Em X é 3. Tab, altura 15, entra. Aí ele fez o batente de um lado ali. Vou copiar isso aqui a 1,20. Então, vou selecionar aqui a ferramenta cópia. Selecionei o elemento. Enter. Clico no objeto, notem o que, ó. Se eu trouxer só até aqui, eu já andei 3. Mas ainda tem 0 entre os dois elementos. Para eu ter 120 de abertura entre os dois, eu tenho que ter quanto? 123 para o lado, né? Então, 123. Esse aqui é o tamanho total da minha porta. Eu já mostro como trazer essa parede para o outro lado, tá? Então, aqui que eu vou desenhar a minha porta. Se isso aqui fosse uma janela, eu desenharia duas linhas aqui em alvenaria vista, né? Que seria o peitoril. A porta não tem isso. Mas eu vou desenhar uma linha de qualquer jeito e vou deixar ela em cinza, tá? Eu quero que esta linha esteja no layer esquadrias, mas eu não quero que ele tenha a cor de esquadrias, que é azul, mas que eu estou usando branco para ficar mais visível para vocês. Então, eu quero só mudar a cor da linha, mas eu quero que ela ainda esteja no layer correto, ok? Aí eu não mudo aqui, que aqui são as camadas, os layers, mas eu vou mudar aqui, ó. Aqui é a propriedade desta linha que está selecionada. Cliquei aqui e vou botar esse cinza 8. O que que é essa linha? É a linha de divisão dos dois ambientes, né? Eu posso ter duas linhas, se eu tiver uma soleira, que ela está aqui, ó. Isso é uma soleira. Uma linha, duas linhas. Mas eu posso ter só uma linha, se há mudança de revestimento do piso. Geralmente, essa linha está no lado que a porta fecha, porque de fora, se eu olhar para cá, aí o piso vai terminar na porta, ok? Não faria sentido começar um novo piso do lado de lá da porta. Então, no mínimo, eu vou ter que ter uma linha cinza, porque ela não é mudança de piso, ela não é nada, ela é só textura, tá? Então, para me dizer que é, digamos, o limite das duas portas. E agora eu vou desenhar ali quatro folhas. Se tem 1 e 20, para cobrir 1 e 20, dividido por 2, 60, dividido por 2 de novo, 30, né? Então, eu vou desenhar ali, ó, um retângulozinho de 3, tab, 30, entra. Esse é o tamanhozinho de uma folha, ok? Tudo bem? Se eu botar quatro folhas aqui, encostadinhas uma na outra, não vai ficar muito legível. Eu vou rotacionar, então, esse elemento, 45 graus, tá? Com a ferramenta rotação, o ponto que eu quero que ele gire, esse aqui, e eu vou digitar, por exemplo, menos 45. E ele girou 45 no sentido anti-horário, tá? Se eu botar 45, ele vai girar no sentido horário. Poderia eu repetir esse passo quatro vezes, para fazer as quatro folhas, mas não tem necessidade. Porque nós temos uma ferramenta muito útil chamada espelhamento. Então, ele faz uma cópia espelhando. Vou fazer isso. Selecionei, selecionar a ferramenta Mirror, ou tecla de atalho MI. Já está com o objeto selecionado, então eu só preciso dar o eixo de espelhamento. Um, trouxe para baixo, ainda não espelhei, tá? Porque eu poderia mexer para qualquer lado. Trouxe para baixo, cliquei de novo. Você quer deletar o objeto de origem? Não. Às vezes eu posso querer deletar, mas nesse caso eu não quero deletar. Não. Tenho um, dois, vou repetir o processo. Vou espelhar esses dois. Mirror, ponto de espelhamento, três, quatro. Não. Ok? Pego essas quatro folhinhas aqui e vou mover para encostar aqui. Bom, faltou a parede desse lado aqui. Vou pegar esta parede aqui e vou usar o Mirror de novo. Espelhamento. Agora eu vou tentar pegar o meio dessa linha cinza. E ele copia a minha parede para lá. Já desenhei a planta baixa da porta Camarão, quatro folhas. Tudo bem? Agora o que eu preciso? Preciso desenhar a vista e o corte. Para isso, para puxar um desenho alinhado a outro, eu tenho um comando que chama Ray. R-A-Y. Que ele faz uma linha infinita. Então assim, eu vou primeiro traçar uma linha de piso aqui, para dizer onde é que está o chão. Ok? Deixa eu desenhar ela de novo. Quero começar uma linha. Eu quero que ela esteja alinhada neste ponto. Eu boto o meu mouse aqui, não clico e trago ele para cima sem mexer muito para um lado e para o outro. Essa linhazinha verde tracejada é o CAD me perguntando assim, você está tentando pegar este alinhamento? Ou seja, você quer uma extensão deste ponto? Sim, é isso que eu quero. Então esse ponto que eu cliquei, como tinha aquela linhazinha verde tracejada, ele está alinhado com aquele ponto ali embaixo. Trago até aqui, ah, mas eu queria terminar mais ou menos em cima deste ponto. Eu não posso clicar aqui, porque senão ele vai fazer uma linha diagonal, levando até este ponto que está o meu mouse. Mas eu posso primeiro deixar o meu mouse ali um segundo, levar o mouse para cima e ele vai fazendo alinhamento. Ok? Esta linha é a linha de piso. Ah, mas esta linha não é para estar em esquadrias. Eu vou botar ela em alvenaria corte. Ah, mas não é alvenaria. Tudo bem, é só porque eu queria que fosse uma linha grossa, tá? E agora eu vou puxar o alinhamento desta porta aqui. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Rei, R-A-Y. E eu vou puxar aqui, ó. Puxar aqui. Vou puxar aqui. Estou sempre clicando, depois saindo do comando e entrando de novo. A gente aprendeu a configurar o botão direito para fazer isso, lembra? Para quem não lembra, configuração do botão direito. Clica aqui embaixo, opções. Vou vir em preferências do usuário. Se isso aqui está habilitado, eu consigo clicar aqui embaixo. Se ele está desabilitado, eu não consigo clicar. É só habilitar de novo. E aqui em customização do botão direito, a gente vai botar repetir, repetir e enter. Aí vai facilitar bastante a nossa maneira de trabalhar. Aplicar, aplicar e ok. Então puxei, ó. Essa linha está indo para o infinito. Qual é a altura da minha porta? Quais das minhas perguntas são retóricas? Nenhuma, né? Então vamos lá, 210. Então eu vou dar um offset nessa linha aqui em 210. Eu quero ter um vão de 210. Offset, 210, entra. Então essa é a altura da minha porta. E agora eu tenho que jogar isso aqui de novo 3 para cima para fazer a espessura do batente, né? Offset, 3. Jogo para cima. Agora é só cortar o que eu não quero, ó. Vem, enter para toda a linha ser válida. E eu começo a cortar aqui que nem um louco. E está tudo certo. Fiz a minha folha ali o batente em vista, tá? Eu tenho uma opção de desenhar a vista aqui na frente, se eu quiser. Aí vai depender do nível de detalhe que eu quero. Eu vou desenhar esta aqui com vista, só para entender a diferença, tudo bem? Então eu vou fazer uma vistinha ali, que nem essa porta tem uma vista, que não me deixa ver a junção ali, ó, da forra com a parede, né? Então eu vou fazer uma vista, um retângulozinho de 5 de largura por 2 de espessura. 5, tab, 2, enter. E eu vou mover isso aqui para cobrir isso aqui, ó. Eu acho que o meu ponto não foi bem certinho em cima. Vamos ver de novo. E eu vou pegar este aqui e vou, ó, mirror. Aqui. Seleciono os dois. Mirror de novo. Para lá. Já desenhei as quatro vistas. Eu poderia puxar isso aqui com o rei, né? De novo, ó. Puxar daqui e desenhar de novo. Mas se isso aqui tem 3 e eu quero 2 a mais, eu posso simplesmente dar um offset de 2 aqui. Vou dar um trim e tirar esse pedacinho aqui que sobrou. E vou dar, ó, offset de 2 nessa linha aqui. Ok? A linha não juntou. Eu posso criar uma linha e pedir para a outra estender, né? Essa linha aqui, ó, extend. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Linha. Uma linhazinha de referência. Estender. Até esta linha. Enter. Estendeu. E agora, entrei de novo no comando estender. Todas as linhas estão válidas. Dei enter. E estendo até ali. Depois, trim de novo. Muito trabalho, né? Tem um jeito mais fácil de fazer isso, que é usando ou a ferramenta fillet ou a ferramenta chamfer. A fillet faz uma curva arredondada e a chamfer faz chamfrado, né? A 45 graus ou qualquer 30 graus, 60 graus. Eu escolho. Mas se eu escolher que a distância do chamfer é zero ou que o raio do fillet é zero, ele simplesmente une as duas linhas a 90 graus. Então eu vou entrar no comando fillet, selecionar raio, me certificar de que o raio é zero, digitei zero, enter. E agora, ó, um, dois. E ele já juntou as duas. Essa linha aqui eu poderia apagar ela, mas só porque eu posso, e pra ensinar coisas novas pra vocês, eu vou botar ali, ó, projeções. O que que isso quer dizer? É só a projeção da área dentro. Isso aqui a gente não desenha, tá, gente? Essa projeção aqui, na verdade, a gente não desenha. Eu só quero mostrar pra vocês, ó. Se eu entrar aqui na propriedade das camadas, ó. Isso aqui são as minhas camadas. A camada projeções, ela tem um outro tipo de linha, tá? Ela tem uma linha que é, deixa eu clicar aqui, ela é tracejada. Então ela é uma projeção, linha tracejada pra indicar que tá acima do plano de corte. De propósito, eu já configurei essa camada de projeção pra ter esse tipo de linha. No entanto, quando eu botei aqui, ó, essa linha aqui não me parece tracejada, ela me parece contínua. Eu só tenho que ajustar a escala da linha. Como é que eu faço isso? Aqui em propriedades, se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai abrir a janelinha de propriedades em algum lugar. Não abriu, deixa eu ver. Tá aqui. E aqui, ó, com a linha selecionada, line type scale 1. Se eu botar, nesse caso, 0.01, ela aparecerá tracejada aqui nessa escala, ó. Tá? Isso aí com o tempo, se é 1, se é 10, se é 1.000, vocês vão entender. Ah, mas eu só ajustei uma, né? Essa aqui tá com a line type scale 0.01. A de cima ainda tá em 1, tá vendo? Aí eu posso usar o match properties, ou seja, copie as propriedades de uma linha pra outra. Copie desta linha, pra esta, e pra esta. Lembrando, eu não desenho essa projeção na minha vista, tá? Eu só tô desenhando pra vocês aprenderem a desenhar linha tracejada e tudo mais. Bom, desenhei em vista. Só tem uma coisa, né? Tem quatro folhas nessa porta, e eu não desenhei ainda essas quatro folhas. Eu não posso puxar daqui, porque ela tá desenhada aberta. Em vista, a gente geralmente desenha a folha fechada, né? Eu desenho a porta fechada. Então, eu tenho que dividir isso aqui em quatro partes das quatro folhas, e depois desenhar o desenho que eu quero dessa folha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, trazer uma linha auxiliar, trazer uma linha auxiliar, e trazer essa linha aqui. Se eu quiser, eu posso ir desenhando direto aqui. Mas eu posso também fazer isso aqui, ó. Linha, dividindo a metade, faço uma segunda linha auxiliar aqui, ó. E desenho uma outra linha aqui, e uma outra linha aqui. Essas linhas todas eu posso deletar depois, tá? Só me interessa essas três no meio. Uma outra maneira de fazer isso, que é um pouquinho mais difícil de configurar no começo, posso fazer uma linha e pedir pra ela ser dividida em qualquer número de segmentos, tá? Divide, ali, ó. Seleciono o objeto, número de segmentos, quatro, enter. E agora ele parece que não fez nada, porque a configuração do Point Style dele não tá configurado. Ou seja, o ponto só me parece um ponto. Mas se eu passar o mouse por cima, ele aparece esse nozinho aqui, tá vendo? Que tá exatamente ali, ó. Ó, esse nozinho aqui é a divisão dele, ó. Ok? Tá vendo ali que ele marcou agora os pontinhos em cima da minha linha. Ele dividiu em quatro partes iguais. Poderia selecionar e utilizar essa configuração, ó, o pontinho aqui, ó. Tá? E aí, Trim, selecionei a linha dessa vez, pra eu não precisar ficar cortando aqui no meio. Então, Trim, selecionei a linha. Qualquer coisa que tiver relacionada a qualquer linha, vai poder ser cortado. Entra. E agora eu deleto as linhas de cima. E aqui eu tenho as quatro folhas. Aí eu posso, se quiser, desenhar qualquer configuração dessas folhas, né? Elas são folhas de uma porta. Pode ter vidro, pode ter almofada, pode ter, pode ser lisa. Vou fazer uma almofadinha nela aqui, só pra ter algum fechamento. Offset de 5 centímetros. Deletei esse retângulo que era de referência. E vou copiar ele pro lado. CP, que é copy, né? Aqui. CP, Enter. Pão de referência, solta, solta, e solta. Pronto. Tenho minha porta camarão. Como que eu desenharia agora o corte desta porta? Só desenhar aqui do lado, tá gente? Mesmo comando eu posso usar. Comando rei. Pra pegar aqui, ó, a altura do friso, a altura do batente, a altura da abertura. Vou desenhar ali, ó, linha, até aqui, e um CP, uma cópia, ou offset de 15, né? Que é a espessura da parede. Aí desenho. 15, tab 3. Esse retângulo aqui é a parte de cima com essa espessura aqui, né? E o batentezinho de cada lado da porta ali, que vai ter 2 de espessura e 5 de altura. 2, tab 5, Enter. Movo pra cá. E mirro pra cá. Tá tudo correto, só falta a parede acima, né? E o desenho da folha. Posso pegar essa parede aqui, CP, copiei ela pro lado, e vou rotacionar ela pra ficar de pé. RO. Opa. CTRL Z. RO de Rotate. Levei pra cima. Mover do ponto médio para o ponto médio. Parede, piso, e a minha porta aqui. Aí em corte, como ela fechada vai ter uma folha, eu vou mostrar onde é que tá o alinhamento dessa porta, né? Se pra minha esquerda ou pra minha direita. Então eu posso fechar ela aqui, ó. Offset de 3. Isso aqui é a folha da minha porta fechada. E aí eu tenho a minha janelinha camarão aqui. Janela não, porta, perdão. Então, peraí. tem Há Joshi. Um...